Música Assim que o dia amanhecer Lá no marato da paixão Lá pra ver o tempo ir Cadê você, insolidão Que esquecerá de mim E o fim de tudo que há na terra Não há nada em lugar Nenhum Viva a crescer Sem você chegar Longe de ti tudo parou Ninguém sabe o que eu sofri Amar é o deserto e os seus temores Vida que vai acelerar dessas dores Não sabe voltar Me dá teu calor Vem me fazer feliz Porque eu te amo Você diz algo em mim E o oceano E esqueço que a alma É quase uma dor Não tem cinco E o o o o o o o o o Só sei Viver Sim Viver 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 Se... 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 Alguém sabe. Se... Se você já te derrubou O reino do lutador Ninguém sabe o que eu sofri Amar é o deserto em seus temores Vida que vai acelar nessas cores Vida que vai acelar nessas cores Vida que vai acelar nessas cores Música Amém. Amém.